Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo. Quem falar aqui é seu amigo Oswaldo de São Paulo e direto para o canal R-Santo. Meus amigos, vamos falar por moeda de quilo? Muitos inscritos do canal pedem moeda por quilo, a famosa moeda amarela, famosa moeda amarela. Eu comprei um lote de 150 quilos, comprei um lote de 150 quilos, tenho bastante moeda e quem quiser moeda amarela por quilo, uma coisa que ninguém sabe, o quilo da moeda amarela variada de, vamos falar aqui, 20 centavos, 20 centavos, 10 centavos, também tem de um cruzeiro, também tem de dois cruzeiros e também tem de 50 centavos. O quilo dessa moeda aqui amarela, amarela, essas aqui, moeda amarela, o quilo. Quanto que vem um quilo? Da moeda de dois cruzeiros, ela varia de 130 a 133 moedas, um quilo. A de um cruzeiro, ela é 148 moedas. E a de 50 centavos, 10 centavos, ela varia de 220 a 240 moedas. Só que essas moedas são todas moedas misturadas. Ah, Oswaldo, eu quero uma moeda só de dois cruzeiros. A de dois cruzeiros é mais de 500 reais o quilo. O quilo, mais de 500 reais o quilo. Então eu vendo todas essas moedas misturadas, o quilo dessas moedas amarela, o quilo, olha, o quilo dessas moedas amarelas, essas moedas, 10 centavos, 50 centavos, moedas com... Elas vêm todas as moedas misturadas. Eu tenho 150 quilos. Quanto você faz? Oswaldo, eu faço as 260 reais o quilo. Vem misturada. Ela vem de um cruzeiro. Vem de dois cruzeiros. Vem de 20 centavos. Vem de 10 centavos. O quilo dessa moeda amarela, eu faço as 260 reais. Todas as moedas misturadas. Eu não vendo só de dois cruzeiros. Eu não vendo só de um cruzeiro. Eu não vendo. Eu só vendo as moedas misturadas a 260 reais, mais o frete, o quilo da moeda. Mais o frete. Quem quiser essas moedas amarelas, eu tenho. Olha bem a qualidade dessas moedas. Tem muita gente que pega essas moedas amarelas. Para fazer o quê? Para fazer anéis. Anéis. Eu estou com 150 quilos a 260 reais, moedas misturadas. Elas vêm todas misturadas. Não se esqueça, meus amigos. Elas vêm todas as moedas misturadas. Vêm todas as moedas misturadas. Eu tenho o quilo a 260 reais misturadas. Quem quiser, o telefone está na tela. Quem está falando aqui é seu amigo Oswaldo São Paulo. E direto para o canal R Santos. E direto para o canal R Santos. E direto para o canal Ramos.